Coisas que você tem que saber sobre um Yorkshire, parte 2. A última informação é a muito importante. Temperamento do Yorkshire Terrier. O Yorkshire Terrier é uma raça cheia de energia. E não se engane com o tamanho. Yorkis são corajosos, determinados e investigativos. São do tipo que gosta de alertar o dono quando há algo estranho, campainha, barulho no corredor etc., e que adoram colo. O alto nível de adaptação faz com que ele espelhe as pessoas da casa. Se forem agitadas ou calmas, ele adotará a mesma linha de comportamento. Expectativa de vida do Yorkshire. A expectativa de vida de qualquer ser vivo nada mais é do que uma medida que tenta definir, por meio de uma média, quanto tempo um animal terá de vida desde o seu nascimento. E é exatamente por isso que ela é tão útil e interessante. Essa medida nunca é igual para todos os seres, já que como dissemos anteriormente, cada ser vivo possui uma expectativa de vida diferente, que irá variar de acordo com o modo de se alimentar, habitat, hábitos e muito mais. Os filhotes de Yorkshire. Os filhotes de cachorro são extremamente fofos e sempre conquistam muitas pessoas com sua aparência muito atraente e também muito amável. Porém, apesar de causarem as mesmas reações nas pessoas, os filhotes de cada raça se diferem muito. O filhote de Yorkshire possui o corpo muito pequeno, pesa algumas gramas, geralmente 900 gramas, e não nasce com os pelos tão longos como o que os Yorkires adultos possuem. Além disso, eles possuem ainda mais energia do que o Yorkshire adulto, já que eles são novos e a tendência é que os filhotes sejam muito mais brincalhões do que os adultos.